Dando mais pra gente, o Branquinho mostra pra gente como é que está acontecendo o velório aí no Ginásio Goiânia Arena. Isso mesmo, Lores, nós já estamos aqui na parte interna do Ginásio Goiânia Arena, onde já começou o velório da cantora Malira Mendonça e também do tio e empresário dela, o Silveira Dias. Nesse momento, a maior parte das pessoas presentes aqui é da família da Marília Mendonça, além de alguns amigos já do meio artístico que já chegaram também, né? A dupla Henrique e Juliano, Mayara e Maraíza, chegou também o Jorge, da dupla Jorge e Matheus, e também o Matheus, da dupla Matheus e Cauã. E acabou de chegar aqui também ao Ginásio Goiânia Arena a Nayara Azevedo, também cantora de grande sucesso. Nesse momento inicial, esse público que está aqui basicamente é a família e amigos da Marília. Já já vai ser aberto para o público em geral. O cinegrafista Samuel Dias está mostrando pra vocês. Ali ao lado tem algumas cadeiras, né? Um espaço reservado para a família, amigos e também autoridades que vão passar por aqui pelo funeral da Marília Mendonça. O governador Ronaldo Caiado foi um dos primeiros a chegar. Ele já está presente aqui no funeral. E vocês veem aqui no meio da parte da quadra do ginásio, foi desenvolvido ali um espaço para que as pessoas passem. Então as pessoas vão ter acesso ao ginásio, vão poder passar ali fazendo a despedida e depois sair. Em volta da quadra já está quase cheio aqui de coroas de flores. Várias homenagens prestadas à grande cantora Marília Mendonça nesse triste evento hoje que é o funeral dela. O velório vai seguir até às quatro da tarde. Daqui os corpos saem sentido cemitério Parque Memorial, onde vai acontecer o sepultamento.